Oi meninas, hoje eu vou ensinar a compactar pó que todo mundo tem, sim, joga fora porque quebrou então tá aqui um pó bem quebrado eu vou precisar de álcool, de papel e de uma espatulazinha eu vou pegar todo esse pó quebrado, jogar aqui tirando bem assim os cantos, tirando tudo jogando tudo nesse recipiente aqui, tirando bem nas paredes assim tirando bem e vou quebrar mais ele deixar ele bem quebradinho esse é um truque ótimo para as pessoas que tem pena de jogar o blush serve para blush, para sombra, para pó compacto tem que deixar ele bem quebrado e agora a gente vai pegar álcool deixar ele bem quebradinho deixando ele bem quebrado pegar álcool e jogar e fazer com que ele fique numa consistência bem pastosa e vai pegar a embalagenzinha do blush e vai jogar aqui e vai jogar tudinho aqui depois vai modelando assim ele e com uma folha de papel vai tirando o álcool fica no blush o álcool vai subindo tudo pegar outra folha e depois a gente vai modelar de novo mas tem que sugar todo o álcool com a folha de papel fazendo isso até tirar tudo o álcool depois a gente modela de novo o blush tchau Vamos, sugando mais uma vez. Pronto. Agora a gente vai modelar ele tudo de novo. E vai fazer a mesma coisa. E agora pressionando para tirar bem, bem, bem o álcool. No blog, eu vou esperar ele secar quando eu tirar o álcool todo. Vou esperar ele secar e no blog eu bato foto e mostro lá para vocês como o blush ficou. E passo na minha bochecha para vocês verem como a cor ficou. E passo na minha bochecha.